Laço feito com o molde de um cartão bancário. Isso mesmo que você ouviu. Já cortei aí o EVA, agora colo no feltro, utilizando a cola de silicone, removo o excesso, vou selar e aí vou passar a agulha bem no meio pra poder prender, fazer aquela parte ali central do laço, né? Faço aí o acabamento com a linha e com um bico de pato e também a fita de cetim com um centímetro de largura, vou fazendo aí os detalhes finais, tá? Vou utilizar a cola T6000 e um chatom pra fazer aí o detalhe no laço. E esse é o resultado final, tem esses modelos aí feitos com as apostilas, tá? Da Flávia Martins, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir. Um forte abraço! Tchau, tchau! Caneta rosa de cetim feita com cartão bancário e fita de 4 centímetros dá progresso. Corto aí ao todo 12 partes, selo, dobro duas vezes de cada lado e aí é só unir todas as pétalas. A caneta é muito fácil pra decorar, eu utilizei a fita com 3 centímetros de largura e aí pra fazer as folhas, utilizei também o cartão, são 4 folhas, é só costurá-las todas juntas e aí depois que a rosa está pronta, coloca as folhas e costura de novo. Dá o acabamento final com a cola quente. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Fiz o acabamento aí com a cola branca misturada com água, que é pra deixar mais firme. Vamos fazer flor boleada utilizando aí um botão de roupas, aquele que a gente encapa com tecido, sabe? Então, você vai comprar esse botão aí, tá? Em papelaria, em loja que vende produto pra costura e coloca a fita de cetim dobrada aí no meio, remove o excesso, né? Sela bem, essa parte de selar com fogo é a parte mais importante, porque senão não dá o formato, tá? E aí, ó, é só unir uma na outra, faz a parte de baixo da flor e depois a parte de cima ou vice-versa. Agora é só colocar um feltro aí, né? Caso queira colocar um bico de pato, ou mesmo pro acabamento precisa desse feltro, né? E na parte de cima um chatom. Pode utilizar a cola quente da Tec Bond ou a cola T6000. E aí, ó, é só colocar um bico de pato, né?